Quanto anos eu faço live? Cara, eu faço desde 2017 2017, 18, 19... É, tem 6 anos Vai fazer 7 esse ano Eu faço antes da 2017 É uma parceria da Twitch É antes de 2015 mano Muitos anos mano Entendido, ponte na estação Reconhecimento ativo Tu sempre fez live de COD? Cara, eu sempre fiz live de vários jogos mano Mas o COD sempre, sempre esteve no canal mano O COD sempre esteve no canal, saca? Eu jogo COD desde 2007 né mano Então... Muitos anos mano De Youtube eu tenho... Eu faço desde 2012 Doze Tô vendo o inimigo Combustível do vante Tô vendo o inimigo O cara mais próximo que eu tenho é este O cara mais próximo que eu tenho é este Então... Inimigo aqui Inimigo aqui Inimigo ativo Combustível do vante acabando Voltando pra base Inimigo aqui Inimigo aqui Inimigo aqui Inimigo aqui Ah o cara... Meu Deus... O cara não abriu forte mano Ele ta camperando ali Ele não abriu forte Parece que ele tinha aberto mano Meu Deus Meu Deus... Solicitando apoio aereo Alvo matado Bardo secreta marcada Siga para o local e aguarde mais informações Sim Descubriu Emira Tome A Tome Sai da minha base, filho da puta Vagabundo O cara tá fazendo o que na minha base aqui, velho? Cara, eu tava de gaieta aqui querendo pegar a sobra da minha base, mano. Vai embora. O que é isso aqui? Eu não entendeu nada. Depois dessa daqui eu vou ver se o pranaguinha quer jogar. Mano, nova zona segura localizada. Girls, rockaboy, we're getting one, one, one. A gente pode ter nível de potencial de chegar no nível do CS. Ah, até tem, cara. Difícil dizer, mano. Muito difícil dizer, mano, porque são jogos... Culturalmente falando, o CS é meio que uma cultura, né? O CS é o primeiro jogo de FPS que estourou pra caralho, né, mano? Tá ligado? E todo mundo conhece das Lan House. Assim, do jeito do CS eu duvido muito, mano. O código é gigantesco nos Estados Unidos, tá ligado? O CS é mais uma cultura, eu diria eu. O CS é uma parada cultural... Sabe? Eu não sei nem explicar, tá ligado? Porque é uma parada muito cultural, mano. O código é arcade, o CS, não? Pô, o CS é arcade pra caralho. Você tá maluco, o sketch? Caralho. Mais arcade que o CS, você consegue fazer bunny hop? Essa arma tem uns recoil bizarro. Como assim, mano? Mais arcade, mano. Mais arcade que o CS. O CS é mais arcade que o COD, em inúmeros casos, mano. Inclusive, ele vai ficar mais arcade agora, né? Porque ele tá se transformando em... Ele tá ficando mais cartunesco, tá ligado? Penei. Tô muito pra caralho. Nossa, eu joguei muito. Joguei demais. Ele jogou mal pra caralho, esse cara aqui, velho. O CS é mais simulador realista que o Tarkov. Ah, com certeza. Com certeza, aqui, ó. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Essa skin dourada você compra ou ela é de missão? Essa daqui é camuflagem, você tem que completar as quatro camuflagens principais da arma e depois matar três caras sem morrer dez vezes. Essa camuflagem dessa aqui é skin, né? Aí você só tem que completar o patch batalha, você tinha que ter completado o patch batalha da temporada anterior. Se você não completou, você não tem mais como conseguir ela. Tô vendo o inimigo. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. Caixas de equipamentos reabastecidas. Aproveite. Aproveite. Caralho, o cara jogou bem, velho O cara jogava bem, velho O cara chato, chatinho esse cara, hein, velho Tá maluco Ah, mas eu vou matar ele Me vinguei Foda-se Já me vinguei Caramba, ele nem pegou o meu vante avançado Humilde Ele nem pegou o meu vante avançado Foi humilde, foi humilde Não pegou o meu vante avançado Se fosse desumilde eu tinha pegado o meu vante avançado e usado Mas não usou E aí E aí E aí O cara vai subir aqui, velho Não vai não Não vai não O gás se aproxima, zona segura realocada Um self-revive Que delírio Essa ISO tem nos comandos? Tem sim, meu querido Lá no WZ Hub também Me matou Me matou no posto Joga muito, Lucas O Bruno em só 7 ainda faz live? Faz, mas ele não joga zombies não Ele joga Minecraft Joga uns jogos de sandbox que ele curte Ele curte bastante jogo de sandbox Ele curte bastante jogo de sandbox Joga o sandbox Acho que eu vou esperar se esse efe Não, vou usar o vante avançado aqui na frente Senão eu vou segurar demais Tô vendo Que isso? Que isso? Alguém me derrubou aqui Cara, tá dentro do túnel aqui, mano Certo por pedro, nova zona segura localizado Vante avançado Matei 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 o menino Matei o menino Que, opa Tô Parecendo um caipira Parecendo um caipirão Marei Tô O menino mas oi olha o caralho inimigo marcado tem muito sniper me atirando é um sniperzinho malandro me atirando isso aqui é foda de estar sem alerta vermelha mano os caras jogam de sniper sem gas perto de você zona segura realocada to vendo o inimigo tem inimigo aqui 1v1v1 1v1 to vendo um antigo 2v1 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 olha essa finalização partidaça partidaça e aí monstros gostou do vídeo? então deixa aquele like maravilhoso aquele joinha se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos o monstrão voltou pra Twitch então não esquece as lives do monstrão são todos os dias a partir das 5, 6 horas então fica ligado lá no canal da Twitch do Monstrão twitch.tv beleza? tamo junto beijo do monstro e até o próximo vídeo